Dois coelhos com uma caja dada. Isso mesmo. Assim foi a sorte de dois homens que usavam drogas em um local de grande fluxo de usuários que foram abordados por policiais civis para averiguar. É, viu? Vai fumar aí a erva do capeta que você vai ver o que acontece. Alfredo Neto, conta pra gente essa ocorrência, por favor. É, Israel, pensa nos meninos de sorte. Estavam parados ali perto do crase coração de mãe, utilizando entorpecentes, num ponto onde é frequentemente visitado por usuários de drogas, quando receberam abordagem da polícia civil. Investigadores da terceira delegacia de polícia civil que fazia investigação para tentar elucidar crimes de furtos e roubos. Os policiais resolveram abordar esses dois que estavam ali no atitude suspeita e durante essa abordagem foi checado aí o nome dos dois homens que estavam ali parados. Um homem de 39 e o outro de 34 anos. Ao ser checado aí a capivara dos homens, foi constatado que ambos estavam com mandados de prisão expedido pela justiça de Traslagoas. O de 39 anos estava sendo preso por mandado de prisão por crimes praticados de furto e também de roubo. Já o de 34 estava com mandado de prisão pela vara civil, possivelmente crimes de pensão alimentícia não paga e os dois foram levados para a delegacia, aonde foram autuados, depois levados para o IMOL, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passaram por exames de corpo e delito e posteriormente foram apresentados à justiça e levados para o Presídio de Segurança Média, aonde já se encontram lá na ala de triagem antes de subir para os pavilhões para ser colocado com os demais presos. Os dois homens que estavam lá utilizando drogas estão presos e a Polícia Civil continua investigando o caso para tentar descobrir quem são as pessoas que estão participando de crimes como roubos e também furtos a residências, motocicletas e veículos na região sul de Traslagoas, que é a área competida pela terceira delegacia de Polícia Civil. Agora, esperamos que a Polícia Civil consiga identificar e localizar os responsáveis por esses furtos para que a população de bem tenha um pouco mais de tranquilidade, Israel.